Várias contestações ou concordâncias, como esta mesa sempre acontece, em relação à decisão do poder que o farmacêutico tem, poderá ter, em relação ao medicamento. Naquele mesmo dia eu ainda recebi um e-mail do sindicato dos farmacêuticos do Rio Grande do Sul, realmente colocando a sua posição e lembrando que aquilo era uma coisa agora. Falou ainda há pouco em relação à farmácia, e eu me lembro muito bem, ainda lá, jovem professor, quando começou a ter o vesticular de farmácia. A ter o vesticular de farmácia inicialmente aqui em Porto Alegre, ali onde tem as seis, depois em Santa Maria, não me esqueço, foi essa sequência, depois temos em vários lugares. Bom, o que importa é que está conosco aqui a doutora Débora Melec, que é a presidente do sindicato dos farmacêuticos do Rio Grande do Sul, porque, evidentemente, ela quer colocar, como eu recebi, não preciso dizer que foram centenas de manifestações de farmacêuticos e professores, lembrando o que é a atividade importante para todos nós do farmacêutico, em relação a tudo que acontece, não é só lá na farmácia, propriamente dita, como em princípio ficou conduzido aqui. Débora, vamos conversar sobre esse aspecto que eu acho que é muito importante, que é a tradição do programa, quando um lado se acha que foi colocada alguma coisa que não corresponde à realidade, esse lado estará aqui, como está. Estão todos os farmacêuticos representados pelo sindicato e pela presidente. Muito boa noite, Clóvis, muito obrigada pela oportunidade dada ao nosso sindicato para trazermos aí ponderações frente às manifestações do CIMER semana passada, que realmente foi uma repercussão extremamente negativa frente à nossa categoria, não é? No mínimo, equivocadas e com certeza um desrespeito à categoria farmacêutica. A proposta trazida inicialmente pelo CIMER na ocasião é uma consulta pública do Conselho Federal de Farmácia que diz respeito à prescrição farmacêutica e a qual já adianto aqui aos senhores que o nosso sindicato inclusive se manifestou contrária a esta proposta como está posta. Mas o que realmente é bastante complicado de aceitar e por isso a nossa preocupação em vir falar a todos os senhores é trazer a importância do profissional farmacêutico que mais que uma exigência legal é a essência de qualquer farmácia ou drogaria. Vejam bem, a população tem por direito ir a um consultório e ser atendido, por exemplo, a um prescritor médico. Da mesma forma, essa população tem por direito sair do consultório médico e ter uma prescrição legível para poder ter acesso ao seu medicamento e cumprir o seu tratamento. Da mesma forma, essa população tem todo o direito previsto em Constituição Federal, na Lei 8080 de chegar às farmácias e ter a presença do profissional farmacêutico que é o profissional do medicamento e que lá estamos para, de fato, orientar a população no uso correto dos medicamentos e auxiliar no trabalho de equipe multiprofissional o tratamento correto e a adesão desse paciente para que, de fato, o seu problema de saúde seja resolvido ou sanado conforme o caso de cada um. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas os centros de intoxicação e toxicológicas de todo o país, um do nosso estado, do Rio Grande do Sul, é que mais registra casos de intoxicação. E o caso maior de intoxicação é, evidentemente, por medicamentos. E o principal motivo disso é a automedicação. Então, percebam um dos principais motivos de nós termos profissionais farmacêuticos nas farmácias e drogarias. Independente de um dos pontos que eu lhe trouxe aquele dia... Em hospitais também eu recebi de vários profissionais que trabalham, grandes hospitais, contando, e eu não estou autorizado aqui para reproduzir, as situações, às vezes, constrangedoras que eles ficam ao constatar um equívoco e que é, às vezes, a pessoa está no hospital e não quer ninguém, e se não tiver, o farmacêutico já dizia assim, não, mas isso aqui não pode ser, tem um equívoco aqui. Eu não recebi um, eu recebi vários. Não, sem sobra de... De profissionais, professores, dos quais alguns eu conheço. Da mesma forma, o nosso sindicato, eu, Clóvis, com certeza, reitero a preocupação do farmacêutico em trabalhar numa equipe multiprofissional. E trocarmos junto aos demais prescritores, seja ele o enfermeiro, seja ele o médico, seja um nutricionista, toda a preocupação pela melhoria da qualidade de vida desse paciente. E nós, farmacêuticos, tendo conhecimento do medicamento, temos sim, e aí, a relação com o outro profissional prescritor é extremamente importante para, num momento de um equívoco ou algo semelhante, nós intervirmos. Afinal, nós somos responsáveis no momento da dispensação de um medicamento, seja numa farmácia comercial, seja numa farmácia interna de um hospital. Colocasses no início, e foi dali que veio toda essa história, na quarta-feira passada, com o presidente do CEMERS, em relação que vocês têm uma posição não favorável que foi apresentada, que é a prescrição. Não poderia, se entende, que nós não queríamos dizer, mas que colocasse assim, de uma maneira bem simples, o qual é, por que essa posição de vocês. A TANI permite fazer um gancho inicial, porque eu acho que todos nós, enquanto sociedade, temos que lutar pela farmácia, como hoje está, que é um simples comércio. Tanto o nosso sindicato, como a nossa Federação Nacional dos Farmacêuticos, luta há anos, estamos hoje com um projeto de lei na mesa da Câmara dos Deputados para votação, em que muda completamente a lógica da farmácia, transformando-a realmente no estabelecimento de saúde. Esse é um ponto principal. E foi um dos princípios... O professor Jorge Nassos lembrou aqui, na quadra do Vengar, lembrou. Ah, mas antigamente era o boticário e era o centro de... Desculpa, interromper. Não, correto. Porque a nossa preocupação é essa. O medicamento, ele não é uma mercadoria qualquer. É uma calça jeans que a gente vai no sábado à tarde no shopping para escolher o melhor modelo. A diferença da dose de um medicamento para o veneno é o que realmente diferencia nos danos à saúde da população que se vê através de intoxicação de medicamentos. Então, o nosso primeiro ponto é esse. Nós temos um projeto de lei que modifica esse contexto de farmácia e, portanto, nós temos que ter forças para isso. Num segundo momento, hoje já existem medicamentos isentos de prescrição, né? Com resoluções, trazendo as classes terapêuticas que contemplam essa gama de medicamentos e que nós, profissionais farmacêuticos, temos um papel importante de orientação ao paciente no balcão da farmácia exatamente com essa preocupação da intoxicação. E um terceiro ponto, quando se discute prescrição, ela não é de uma categoria isolada. Mais uma vez, é uma discussão que tem que ocorrer com profissionais da saúde. Sejam eles enfermeiros, nutricionistas, o próprio médico. Então, nós propusemos ao Conselho Federal de Farmácia que, primeiro, priorizasse o projeto de lei do deputado Ivan Valente. Em segundo lugar, que ampliasse essa discussão e, juntamente com os demais profissionais da saúde, para que, de fato, cada um de nós cumpra o papel a que nós estamos realmente estabelecidos a fazer. Não temos interesse algum de nos sobrepor a esse ou aquele profissional de saúde. Perfeito. Quero agradecer a presença aqui da presidente do Sindicato Farmacêutico do Rio Grande do Sul, a doutora Débora Melec. Vamos acompanhar, mas é importante, porque nós falamos para todo o Rio Grande do Sul, falamos aí para o sul de Santa Catarina, então, e que é assim, eu fiz questão de deputado, porque chamamos muito a atenção, às vezes não vem com o seu nome. Na farmácia, claro, só vou comprar o meu medicamento, onde eu sei, já conheço quais são as farmacêuticas que estão ali, porque a maioria hoje, como quase todas as atividades de direito, de medicina, tudo, são as mulheres. Eu as conheço, sei quem é que fica no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, da minha farmácia onde eu compro. E eu tenho cuidado, eu acho que todos nós devemos ter esse cuidado, mas eu quero enfatizar o esquema dos hospitais que a gente desconhece, e que lá também está o farmacêutico controlando tudo. Clóvis, se me permite, como foi abordado na semana passada, eu acho que é importante a população ter conhecimento, que tem uma resolução bem atual da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que traz as boas práticas de dispensação e tem que ser a preocupação com as tele-entregas. Hoje, as tele-entregas são farmácias que têm que ter porta aberta para a calçada, e ao ser solicitado esse medicamento, em primeiro lugar, o farmacêutico irá analisar, apreciar a receita antes de ocorrer a venda, propriamente dita. Tá bom, isso é importante, porque isso foi levantado aqui, e aí até, realmente, eu acho que foi uma preocupação de todos nós, como de repente, tem a tele-entrega, tem pizza, etc, e colocasse muito bem. Não dá para comparar nem com jeans, nem com pizza, nem com nada disso. Obrigado. Doutora Débora Melec.